E agora voltamos à região da 44, onde está a repórter Camila Rodrigues, acompanhando o primeiro fim de semana da Feira Ripe em outro local. Camila, você já tem as respostas? A gente vai ter agora, a gente conversa agora com José Eulálio Vieira, que é comandante da Guarda Civil Metropolitana e também representa o gabinete de gestão integrada da Prefeitura, que faz a gestão dessa região também. José Eulálio, muito obrigada pela sua participação primeiramente. Bom, vamos começar por pontos. O primeiro ponto, quando a gente chegou aqui, ainda estava confusão, alguns dos feirantes não sabiam onde instalar suas barracas, inclusive muitos aqui ainda não começaram a trabalhar, eles afirmaram para a gente que ainda estava bagunçado. O que o senhor tem para dizer para eles? Isso já tinha sido definido? Eles já sabem onde vão ficar? Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. Bom, a Guarda Civil Metropolitana, ela está aqui através do gabinete de EGM, com toda a fiscalização, todas as forças de segurança pública, nós estamos para dar o apoio ao fiscal. Fizemos a última reunião, foi acertada com todos os representantes da feira, e que será montada aqui por quadra. E dentro de cada quadra estará as mesmas bancas que estavam na feira. Então, essa remoção já foi acertada. Então, o presidente da associação está juntamente com a fiscalização e acompanhado pelos guardas para evitar qualquer tipo de problema, de confronto, para que seja instalado na nova fórmula que foi feita a remoção deles da praça aqui para as mediações da praça. Lembrando que essas quadras foram sorteadas para saber onde elas ficariam aqui, na rua 44 e na 67A, lembrando que aquela quadra que eu mostrei agora, em AR, continua do mesmo jeito. Então, houve um sorteio e todos os feirantes estavam cientes de onde ficariam. A gente conversou também mais cedo com alguns feirantes aqui em off, e eles disseram que eles mesmos estariam brigando, porque alguns não gostaram do ponto onde foram colocados e queriam vir aqui para 44 porque achavam que era um ponto mais quente, que renderia mais dinheiro. Como é que está essa questão também? Bom, é de se ressaltar que, através dessa reunião, essas bancas que foram relocadas por quadra, essas bancas, elas ficaram praticamente próximas de onde que era. Então, não vejo por que esse descontentamento de alguns feirantes, porque foi ficado nas proximidades mais próximas possíveis de quando eles estavam na praça. Então, não tem nenhum tipo de problema e não vejo isso, de dizer que um local é mais quente, que é mais frio de venda, não tem isso. Então, eles têm que se entender que até a revitalização da praça será nesses moldes que foi feito o sorteio e participaram todos os representantes da feira. Agora, a gente também percebe que a todo momento passa carro de som aqui chamando esses feirantes, da feirante da quadra N, vá até a associação, saber onde é que está a sua banca. Depois disso, como é que vocês vão fazer para essa questão de organização aqui, caso não haja, então, esse acordo entre os próprios feirantes? Vocês podem intervir, o feirante pode até perder o ponto, se insistir em não ficar onde foi sorteado? Positivo. De acordo com a CDTEC, que fiscaliza as bancas, através do gabinete, com certeza, quem ficar querendo e para um ponto que ele não seja destinado dentro da quadra que ele pertence, com certeza, esse confronto dele vai perder o seu cadastramento. Agora, outro ponto também levantado na matéria que vocês viram aí mais cedo, é a questão da poeira, né? O que está sendo feito também para amenizar um pouco, a gente sabe a poeira, né? Faz arder os olhos, dificulta a respiração. Bom, o gabinete GGIM, ele vai estar acertando com o empreiteiro para que, no decorrer das obras, comece a aguar para evitar que seja tanta poeira, até mesmo para os clientes também, para os feirantes. Agora, outra dúvida também. Depois da revitalização, esses feirantes vão voltar para a praça? Ó, depois que revitalizar, vai ter um espaço específico para todos os feirantes. Então, vai ser feito o cadastramento dentro desses cinco meses para que todos voltem para o local já legalizado. Porque tem muitos que estão devendo imposto, tem outros que não estão cadastrados na forma legal da lei. Então, essa relocação deles aqui, o retorno vai ser com toda a documentação legalizada. Agora, eu peço que você permaneça aqui, porque é o seguinte, com essas intervenções aqui no trânsito, a prefeitura decidiu, então, tirar todos os ambulantes daqui. Eu estou aqui com a Brenda, que está um pouco insatisfeita com isso, né, Brenda? Por quê? É porque a gente paga direito para trabalhar, está legalizada, e eles estão querendo, porque querendo pegar as minhas coisas. Minhas mercadorias, tudo tem nota fiscal, eu não compro nada sem nota. Eu sou uma pessoa que eu trabalho certo no meu direito. Tudo que eu compro, eu trato em comprar certinho, pagar minhas contas. Eu faço entrega, eu sou distribuidora, inclusive eu vendo no atacado. Eu tenho como vir na 44, sim, porque eu tenho lanchonete que eu faço entrega. Eles não têm como proibir do meu carrinho entrar, que eu trago no carrinho, eu não venho em carro, porque se eu vir em carro, não tenho onde estacionar. E eu trago as mercadorias dentro do meu carro para fazer entrega na lanchonete. E agora com essa retirada, vai gerar um pouco de prejuízo aí para a senhora? É, mas eu vou ter que vir. Eu vou ter que vir, porque eu tenho meus clientes de lanchonete que eu faço entrega na 44, e eu tenho que vir entregar. Fiscal aí, eles têm raiva de mim, porque eu sou muito direita. Eles querem pegar eu, mas eles não pegam. Minha mercadoria tem seguro, eu pago seguro. A minha empresa é tudo certinha. Até os meus aplicativos, tem aqui no meu aparelho, aqui eu vou mostrar. Me mostrou que está tudo certinho, mas, Brenda, vamos então descobrir o porquê que está acontecendo isso? Volto com o José Eulali, então. José, os ambulantes não vão poder ficar aqui? A Brenda falou que está toda regularizada, que já tem clientes. Como é que está a situação dos ambulantes? Bom, primeiramente, cada caso é um caso. O que eu estou ouvindo ela falar aí, já não bate com a questão de ambulantes. Agora, ambulante é ficar vendendo em local que não está licenciado. Se ela está licenciada e ela prova que, realmente, o que ela está trazendo de mercadoria é para deixar no local que ela está legalizada, eu creio que não terá nenhum tipo de problema. Mas, para isso, ela tem que provar não para a Guarda Civil. Ela vai ter que estar provando para a fiscalização. A fiscalização está aí para fazer esse tipo de trabalho. Não deixar para que nenhuma pessoa fora da lei continue na região, na via, atrapalhando o trânsito e também no passeio, porque passeio é para pedestre. Vou tornar a reafirmar. Os ambulantes que não querem levar prejuízo, a fiscalização está aí intensa na região e será tomada a mercadoria, se permanecer querendo infringir a lei. Agradeço muito pela sua participação. Agradeço a Brenda também. Só lembrando você aí de casa, que costuma frequentar a Feira RIP, aquela parte ali que eu mostrei está funcionando, então venha prestigiar esses trabalhadores. E os feirantes aqui dessa outra etapa afirmaram que a partir de amanhã vai estar tudo funcionando normalmente. A gente volta, continua aliás, acompanhando aqui toda a montagem da Feira RIP nesse novo espaço. Volto com vocês. Ok, Camila, agora que você já terminou de trabalhar, você pode estar liberada para fazer as suas compras, viu? Bom descanso para você.